A novela Feijão Maravilha é de Braulio Pedroso com a colaboração de Elói Araújo e direção de Paulo Biratã. A trama conta a história de Eliana que é uma garota romântica e sonhadora. Amiga e confidente de todos, serve como para raios dos problemas alheios. Eliana sonha em reencontrar o pai, que sumiu de casa quando ela era criança. Ama platonicamente o amigo Anselmo, um bom rapaz, cheio de boas ideias, mas pouca só. Feijão Maravilha é uma telenovela brasileira produzida pela Rede Globo e exibida de 19 de março a 4 de agosto de 1979 em 124 capítulos.